Seu rosto é tão emocional de ver A sua pele é de bebê Sua beleza é coisa natural Uma pintura em forma corporal Uma viagem que sonhei fazer Ai quem me dera por ver No meu corpo em sua alma Nossa mente, esse abre um precedente Tô no estado emocional Nessa busca A pergunta que não quer calar é essa, foi ontem? É hoje que a gente se entende amanhã É hoje que eu tô tão carente É hoje, se não é uma louca Se não é sua tia, é fiel no dia É hoje, mais tarde vai ter É hoje, não vale correr Não vale correr Não vale correr É quanto é mesmo é que é hoje Que a gente se entende É hoje, estou tão carente É hoje, mal vai quebrar É hoje, não É hoje, mais tarde vai ter É hoje, não vale correr Não vale correr É hoje, não vale correr É hoje, não vale correr É hoje, não vale correr Não vale correr Não vale correr A sua pele é de bebê Sua beleza é coisa natural Uma pintura em forma corporal Olha, a gente só vem fazer Pra quem me der a conta do que, do que Na hora que eu quiser Para o corpo do canal E na mente, esse abre um precedente Todo estado emocional Nessa busca de amor Que é tal, e é hoje Não, 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 é hoje É hoje Que o pau vai quebrar É hoje Não me apresenta É hoje Mais tarde vai ter É hoje Não vale correr Não vale correr Não vale correr Aqui no dia é hoje Dia que a gente se entende É hoje Estou então carente É hoje É hoje É hoje Não vale correr Não vale correr Não vale correr Quem quer dançar essa música comigo aqui A solteira que grita mais alto Vai dançar comigo aqui na FM no dia E todo mundo tá ouvindo em casa, hein Vai tirar o olho, hein Quem gosta da FM no dia dá um grito Swing simpatia É agora, é nesse momento FM no dia A vontade A vontade A vontade A vontade A vontade A vontade Obrigado.